Bom dia, bom dia, bom dia turma! Como é que vocês estão? Vou dar uma chegadinha ali em BH Vou pegar um material Vou levar umas facas Vou dar uma olhada na guilhantina Mas olha o que que tá acontecendo Alguém explica Temperatura colada Já tem meia hora que eu tô na estrada E a injeção acesa Alô, Marcílio! Esse aqui é um cara Tem explicação? Agora se a temperatura subir Um cadinho A injeção vai e apaga E eu tô nessa toada 80 a 5 horas Tá fazendo tanto frio assim Rodão, hein? Mas alguém entende aí de mecânica? Injeção eletrônica Opa! Solão na frente é foda, né? Pensa isso aqui, ó Temperatura... A injeção apagou, tá vendo? Porque a temperatura subiu um cadinho Quando ela sobe um cadinho Passar devagar aqui Porque aqui agora é 60 A temperatura sobe Um beicinho de purga Um beicinho de nada A injeção vai e apaga Agora se a temperatura zerar A injeção acende Ó, pode ali andar Chegando em Itauna Quando eu estou A injeção apagou Por quê? Porque a temperatura Deu uma subidinha Quem é da área aí Dá um toque no resenho E aí A injeção acende